As imagens do circuito de segurança do condomínio dão aflição. O homem no carro tenta atropelar o idoso de todo jeito. Na rua também. E por várias vezes na porta do condomínio, sem espaço para conversa. Os moradores do condomínio se assustaram com o ocorrido. Por volta de 5h40 começou a tocar a mensagem do celular, porque o porteiro nos avisou que estava tendo uma tentativa de atropelamento. E quando nós fomos olhar, tinha as imagens, era um corola preto forçando a entrada aqui do portão. E um senhor escalando o nosso portão tentando fugir dele. E o cara do carro forçando mesmo o portão abrir e tentando assim derrubar o senhor. Nós estamos aqui na avenida José Leandro da Cruz, no Parque Amazônia. E aí, o suspeito que conduzia o veículo da marca Corolla, do modelo Corolla preto, ele estava passando aqui pela rua. Não se sabe porquê ou quando a confusão começa. Olha só, você viu a velocidade que os carros passam aqui, esse cruzamento perigoso. Não se sabe se a confusão começou na madrugada desta sexta, ou se já tinha algum histórico aí de rixa entre os dois. O que se sabe é que o agressor é um homem de 36 anos. Ele já está identificado e é procurado pela polícia. Já a vítima é um senhor já de idade, que costuma caminhar por aqui, principalmente aqui no canteiro central da avenida. Não se sabe se a confusão começou naquele momento ou se vem de tempos antes. O que se sabe é que este homem, na tentativa de atropelar o idoso, o idoso passou para o lado de lá, da rua, e foi ver, tem uma academia bem ali, ó. Ele foi ver se a academia estava funcionando, aberta, para ele tentar se abrigar. Até porque era antes das seis da manhã, não tinha nada funcionando por aqui. A gente vê que é uma rua, a maior parte dos imóveis são residenciais. Aquele lá comercial, o senhor tentou se abrigar, tentou entrar lá na academia, mas a academia estava fechada. O homem, de 36 anos, no intuito de atropelar, inclusive existe histórico dele aqui na região, ele morava numa casa, aqui na avenida mesmo, só que ele não está morando mais lá. A polícia já deu o bate lá e ele não mora mais lá. O histórico dele por aqui é de uma pessoa agressiva. Ele já teria tentado atropelar uma feirante por aqui também. E aí, na tentativa de pegar o senhor, atropelá-lo, ele sobe aqui pela rua na contramão. Pode ver que subindo de lá é mão para quem vai e aqui é só para quem vem. Ele sobe na contramão, faz a volta lá em cima para tentar atropelar o senhor que estava lá na academia. Douglas Felipe, vem aqui comigo, por favor. Inclusive a gente está até dando uma atrapalhada aqui, porque o pessoal está passando com o carro. Ele tenta atropelá-lo lá, a vítima tenta correr e passa para o lado de cá. No que ele vem e passa para o lado de cá, o agressor já desce com o carro, a vítima chega aqui e não dá tempo de tentar entrar por ali. E aí, na tentativa de não ser atropelado, o idoso vem aqui, no portão de entrada do condomínio. Ele chega por aqui, o motorista vem e vai no intuito de atropelar. Ainda bem que o senhor, mesmo sendo de idade, ele consegue escalar o portão aqui. Até agora tem marca do sapato aqui dele. Ó, Douglas Felipe, vem cá, olha só a marca do tênis. Até agora, ele sobe aqui, escala e segura. E o homem não desiste, o agressor. Ele vem com o carro e começa a forçar o portão. Olha só as marcas que ficaram aqui, inclusive do para-choque preto do carro. E de tanto forçar, olha só, o portão sai totalmente do prumo. Ele está amassado. Tanto daqui, como daqui. Tanto que agora, aqui no condomínio, o portão que seria somente de saída, está sendo utilizado pelos moradores, tanto como entrada, como saída. E o porteiro começou a gritar, a gritar. Eu não sei se foi por isso, ele desistiu. E aí foi embora. Agora, vocês querem que, inclusive, encontre ele, para que ele ressarça o dano causado aqui? É claro, a gente, obviamente, a gente pensa no dano material, né? Mas, com certeza, a gente quer uma pessoa dessa presa, porque é uma pessoa perigosa. O suspeito foi identificado no registro policial como Paulo Henrique Pérez de Oliveira. Tentei ligar para ouvir a versão dele dos fatos de várias maneiras. Não atento, não. Deixei mensagem no celular. Mas nenhuma tentativa foi correspondida. A investigação está a cargo do 13º DP, no Parque Amazônia.